Olá os amigos que acessam o canal que é o Adi uma informaçãozinha para vocês sobre o auxílio emergencial e o caixa tem algumas pessoas não usa o aplicativo caixa tem às vezes até porque nem tem celular né algumas pessoas pega o auxílio emergencial logo no começo quando fez ficou vinculada uma continha houve uma mudança no cartão digital do caixa tem e essa mudança quando mudou lá no cartão digital do caixa tem aí essa mudança aqui ó que é o cartão virtual que é o cartão digital quando houve esta mudança ele mudou de bandeira visa para bandeira ela mudou os números mudou CVC mudou tudo aí este motivo de ter mudado a data também de validar do cartão mesmo quem não tinha o caixa tem foi atingido como assim um amigo meu meu sobrinho o dele mudou né também o amigo meu Antônio um abraço Antônio ele veio aqui me disse olha eu não recebo o meu auxílio faz cinco meses eu disse por que Antônio tu não recebe eles eu não sei meu auxílio tá cadastrado na minha conta da Caixa Poupança e eu recebia lá mas toda vez eu vou ver não tem nenhum dinheiro para receber eu ligo para você falar diz que meu auxílio tá à disposição e o valor vai dobrando as parcelas né vai juntando as parcelas eu disse olha Antônio é porque houve um problema a Caixa mudou os cartões né do auxílio esse cartão aqui ó o cartão virtual ele era visa aí passou a ser elo quando ele mudou mudou o número do cartão então o número que tá cadastrado no teu na tua conta da Caixa que a conta Poupança é o número do outro cartão que foi alterado aí por causa disso o auxílio você não consegue receber aí eu vou dizer a vocês o que é que vocês têm de fazer eu fiz um procedimento com o meu sobrinho e fiz um procedimento com ele uma parte você faz em casa e outra parte você tem que ir na Caixa atualizar os seus dados como é feito primeiro você baixa o aplicativo no seu celular aí segundo lembre-se que você tem que ter um e-mail que você tem a senha do seu e-mail que você possa acessar seu e-mail e tem que ter o número de telefone que você não vai trocar ou se você trocou você pega o seu número novo bote tudo direitinho na agenda para não perder aí você tendo que o seu e-mail com o número de telefone que você não vai perder se o seu número anterior você já tinha perdido ainda tem continua ele aí você vai na Caixa com os seus documentos identidade CPF no caso dele que ele é MEI leva o certificado do MEI quem não não tem o certificado quem não é MEI que pega de outra forma não leva o certificado aí você vai na Caixa e vai no atendimento não é nos caixas rápido não você vai lá no atendimento falar com o atendente e pedir para ele atualizar seus dados outro detalhe meu amigo tônio ele não tinha a senha do caixa tem porque ele disse que nunca conseguiu fazer que ele não sabia fazer que nem todo mundo consegue fazer né o caixa tem né aí lá no banco ele seguiu tudo que eu disse para ele ele foi lá uma parte a gente fez aqui eu criei o e-mail dele porque o e-mail do celular dele que criou foi o sobrinho ele não tinha senha não sabia do e-mail vi lá qual era o e-mail mas o e-mail sem senha fica difícil de você conseguir conseguir a senha mesmo botando para recuperar aí e eu e o e-mail é seguro mais seguro que o roto e-mail aí e ele a gente fez o e-mail já anotamos tudo no agendazinha e eu vendi um chip de telefone a ele que eu eu e eu vendo alguns chips aquele telefone aí vende um aí da gente cadastrou barato tudo direito recebendo mensagem tudo tranquilo aí já anotou na agendazinha número telefone que ele não trocasse mais e ele foi com esses dados e fazer o que eu mandei ele fazer lá na agência ele foi foi atendido fez foi criada a senha já tava tudo certinho com senha com long guia etc aí ele veio de volta quando depois de fazer o atendimento ele veio aqui aí a gente conseguiu acessar o aplicativo quando você acessa o aplicativo pela primeira vez ele vai mandar você para o e-mail que você lá lá no banco atualizou e para você ativar o acesso lembrando que lá no banco você tem que provar que você outra pessoa não consegue fazer a não ser o dono mesmo porque o banco vai pedir confirmações muito importante da pessoa não quer entrar nos detalhes mas o banco não vai ser enganado ele vai pedir todas as confirmações documento que ele exigir aí confirmou lá no e-mail aí você já pode acessar o aplicativo quando a gente acessou o aplicativo dele ver lá todas as parcelas foi mil duzentos e cinquenta e oitenta e sete centavos que ele tinha lá porque ele não recebeu agora ele vai receber o dinheiro todo era só ele esperar um tempinho para poder sacar porque ele tinha ajeitado a conta dele recentemente só isso que foi o aviso que o aplicativo deu então esse aviso que eu tenho mandado para vocês se vocês não estão conseguindo receber o caixa tem de vocês tem que ir realmente na caixa ter esse atendimento com o gerente ou com um dos funcionários de gerente que abre conta ele vai identificar que você é o dono só faz isso para o dono mesmo tá não faz para se for um estereonatário querendo fazer não consegue só faz isso para o dono mesmo aí lá ele faz todo o procedimento ele faz tudo como ele disse se você não tiver a senha do seu e-mail porque muitas vezes a pessoa tem um celular e perdeu a senha porque a pessoa não anota no agenda de seta aí perde a senha não acessa mais o e-mail nem sabe meio crie um e-mail novo direitinho bota tudo lá no agendazinha o número do telefone se você perdeu ou se você tiver usa o mesmo que você tiver se você perdeu compra um novo e não dá fim porque vai precisar para o aplicativo e daí você faz todos os passos que eu disse que vai dar tudo certinho e você vai poder os meses que você não recebeu todas as parcelas estará lá na sua conta do caixa tem e lembrando que o caixa tem ele vai ter empréstimo ele já botou a tabela por data de nascimento aí por exemplo a pessoa que nasceu em outubro ela vai receber o empréstimo em novembro vai receber não se ela quiser pegar não é que vai receber então é mas esse esse empréstimo tem juros tá gente não não vão pegar empréstimo que você não pode pagar que é melhor não pegar né eu só tô dizendo assim porque o caixa tem ele ele tem muitas coisas tem fgts tem um monte de coisa é relacionado a coisas do trabalhador que tem a ver com a caixa eles trouxeram tudo para este aplicativo por isso que qualquer pessoa que tem o auxílio emergencial e que trabalha a carteira assinada você tem que ter porque todas as outras funções né tá no mesmo aplicativo essa informação queria dar vocês eu acho que muita gente não sabe que o motivo de não receber o seu auxílio emergencial é exatamente porque o caixão o cartão virtual da caixa mudou deixou de serviço e passou a ser elo quando mudou mudou o número aí desvinculou tudo se você tava com ele vinculado a uma conta de outro banco no caso do meu amigo tava vinculado a poupança da caixa mesmo mas desvinculou então ele passou a não receber mas o dinheiro foi ficando lá acumulado ainda bem né ele ficou feliz porque mesmo ele não ele precisando e não tá não recebendo ele tava precisando muito a menos ele viu que o dinheiro tá lá e ele vai receber o dinheiro dele ele ficou visto muito feliz então é isso aí quem tiver o mesmo problema faz o que eu disse vai na caixa vai com todos os documentos para você provar que é você o dono lá na caixa atualiza tudo e você vai poder acessar o aplicativo tchau tchau um abraço eu tenho parceria com o pagbank quem quiser alguma máquina do pagbank só acessar os links que eu deixo no canal executar a sua conta e ser feliz de moda nem smart com câmera na frente câmera atrás flash led moda nem a x também eu também tenho parceria com a ccsp quem quiser a máquina compra aí com a tom que é com a mesma pessoa o elton eu também tenho parceria com o mercado pago.smart com câmera na frente câmera atrás flash led sistema operacional android 4g obrigado a todos que acessam o canal quando passar os comerciais dá uma olhadinha no comercial porque dessa forma também que você ajuda comprando as máquinas ou vendo os comerciais um grande abraço e quem tiver esse problema não está recebendo auxílio emergencial faz isso que eu falei porque resolve o problema seu dinheiro vai aparecer tudo aqui ó aonde tem ocultar onde tem solímetro aqui tem o número da conta aqui tem ocultar nesta parte vai aparecer todo o seu dinheiro acumulado como apareceu com o antonio antonio um abraço tchau 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 Obrigado.